Você tá querendo ir atrás daquela mulher outra vez, meu irmão? Eu não tô querendo ir atrás de ninguém, não. Eu quero achar ela por causa da menina. Sei não, gente, ela anda. Eu nunca mais ouvi falar. Quando eu me separei dela, ela disse que ia mandar dinheiro pra menina todo mês. Você conhece a tua mulher, né? Quer dizer, ex-mulher. Você acha que ela tem palavra? Tem, sim. Pra essas coisas, tem. Ela manda o dinheiro ou não manda? Ela mandou. Uma vez ou outra ela mandou assim. Mas uma merreca, Geraldo. Não dava pra nada. Olha aqui, você não me enrola, não, hein? Não me enrola. Se você me enrolar, você sabe o que vai te acontecer. Mas eu não tô te enrolando. O que você quer? O dinheiro? Não, não é o dinheiro. É ela. Se ela continua te mandando o dinheiro, eu posso descobrir onde é que ela tá. Ela manda, sim. Todo mês ela manda. E como é que ela manda esse dinheiro? Pelo banco. Eu não sei como é que ela faz. Mas eu só sei que ela deposita o dinheiro lá na minha conta em São Paulo e o banco me manda. Mas por que São Paulo? Porque é mais prático, Geraldo. Eu tenho a minha conta lá e ela manda por lá. Ela ainda não sabe se tá morando em Curitiba? Não. E nem eu quero que ela saiba. Pra quê? Ela de repente me aparecer por aqui? Pega a tua bolsa. Você vai sair comigo. Onde é que a gente vai? No teu banco. Vamos descobrir de onde vem esse depósito. Como é que você tem coragem, gente, de dizer que o dinheiro que a Cláudia manda pra menina é uma merreca? Isso aqui é uma merreca. Oh, Geraldo. Criança gasta dinheiro, né? Mas gasta o quê? Você internou a prova da menina no alfanato? Descobriu alguma coisa, doutor? Na verdade, eu não podia fazer isso, como já expliquei a vocês. Mas como é um caso excepcional... Descobriu? A senhora vai até achar graça, dona Elisa. Mas fui informado que os depósitos feitos na sua conta em São Paulo vêm daqui mesmo, de Curitiba. De Curitiba? Pelo menos de alguns meses pra cá, sim. Mas então a mãe da menina tá aqui em Curitiba? Oh, roleira. Mamãe de Lalesca mora aqui em Curitiba? Eu só deixei o senhor entrar porque o senhor está com o pai da criança. O senhor é muito simpático. Obrigado por deixar nós entrar. Obrigado. Lalesca! Tio Zé! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Que soldado, que soldado! Ai, ai! Fala com o papai. Nós tem grande novidade pra contar pra você. Cantam. Conta, senhor. Nós tem grande novidade pra contar pra você. Bom, Carolina, aqui nós descobrimos... Bom, tua mãe tá morando aqui em Curitiba. Onde? Quero ver ela. Calma, calma. Gente, primeiro eu preciso descobrir, ônibus. Eu preciso falar com o senhor. Essa é a doutora Helena, médica da Carolina. Bom, vai. Bom, vai, senhor. Brincar um pouquinho agora, Carolina. Tá bom? Vai, vai, vai. Vai brincar. Vai, vai. Aconteceu alguma coisa? É muito bom que o pai seja presente. As notícias que eu tenho não são boas. Eu fiz um exame de sangue na Carolina e o resultado me deixou muito preocupada. Mas ela tá doente? Eu preciso fazer uns outros tipos de exames na Carolina, mas é possível que ela tenha uma doença grave. Grave? É. Muito grave.